Você está estudando para a carreira fiscal e está sofrendo com o raciocínio lógico-matemático da UFGV? Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou corrigir a prova do Cefaz Bahia 2022 para você ver passo a passo a correção dessas questões. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui. Antes da gente começar, deixa eu mudar aqui, antes da gente começar essa correção maravilhosa, deixa eu falar para você baixar o material da aula para acompanhar e também se inscrever no canal e ativar as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui evoluir com a gente. Agora vamos lá, antes de eu corrigir essa prova, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São as três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar a prova de fiscal e ser aprovado mais rápido usando essas matérias a seu favor. Beleza? Vamos lá. Como é que é a tríade do método MPP, pessoal? A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas, tá bom? E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprendeu a interpretar, você já tem no mínimo 50% na sua mão. Show de bola? Depois, a segunda técnica é onde você aprende a resolver os problemas. E a técnica R, estudar, revisar e exercitar. É a maneira correta de estudar e aqui você vê qual técnica, qual macete você vai usar do método para resolver. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do nosso método a gente está na teoria e 80% no exercício. Isso aqui você tem muita prática. Assim, você consegue sair do zero e gabaritar e destrava a sua aprovação. Então, vamos lá para destravar a sua aprovação. Vamos começar aqui com a questão meia-meia. Deixa eu sair. A partir de agora, sempre que você for resolver uma questão de raciocínio lógico, de RLM, você vai fazer o quê? Você vai usar o método dos 50. Vem comigo. Como é que é o método dos 50, pessoal? O método dos 50 é sublinhar para interpretar. Como assim sublinhar para interpretar? Vamos lá. Ó. Comigo. Deixa eu tirar aqui. Simbora. Sabe se quer sentença. Vamos sublinhar. Se João é vascaíno, então, Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense. É falsa. É correto concluir quê? Ai, meu Deus, Renato. Eu vi que concluiu. Eu vi que... Ó. O que a questão fez? O método dos 50. Sublinhei. Correto? E ele me deu um centão. Tenho ou uma proposição. E falou que ela é falsa. Aí você vai falar assim. Ah, e quando falar que é falsa, eu vou usar a negação. Pode ser uma saída. Mas a melhor saída que você pode ter para esse tipo de questão, família, é usar a tabela verdade. Não tem jeito. Falou que é falso, analisa ali para aquilo ser falso. Usando o quê? A tabela verdade. Beleza? É uma questão que está trabalhando com tabela verdade, porque ele me deu uma proposição e está falando que é falsa. Interpretei. Técnica R. Nesse momento, você deve estar pensando. Meu Deus, Renato. Eu vou ter que montar a tabela verdade disso? Não. Na técnica R, a gente mostra que o que você precisa é da tabuada lógica dos conectivos. Então, a tabuada lógica é o que faz ser verdadeiro ou ser falso a proposição. Nesse caso, nós temos... Deixa eu sair daqui. Nós temos o C então e temos um O aqui. Então, o que a gente faz nesse caso, galera? Sempre o resultado final é dado pelo C então. Então, para isso daqui dar falso, para um C então dar falso, o que deve acontecer? Tabuada lógica do C então. Deixa eu botar aqui. Tabuada lógica do C então, que a gente tem que saber. Tabuada lógica dele. Do C então é o que? Lembra? A gente dá até um macetinho para você memorizar mais rápido, fixar mais rápido, que é a Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Ou seja, só é falso quando tem V e F, o C então. Então, galera, sabendo disso, eu sei que para isso dar falso tem que ter V e F. Ou seja, o primeiro deve ser verdadeiro e o segundo aqui deve ser falso. Show de bola? Mas eu vou além. Aqui eu tenho o conectivo O. E o conectivo O, para dar falso, o que deve acontecer? Tabuada do O. O que a tabuada do O diz para a gente? A tabuada do O fala para a gente que tudo F dá F. Ou seja, o O é falso quando tudo é falso. Então, Júlia Tricolor é falso. Marcela não é botafogênse, é falso. Show de bola? Essas são as minhas conclusões, tá bom? Então, sabendo disso, sabendo que Marcelo não é vascaína, é verdadeiro. Júlia Tricolor é falso. Marcela não é botafogênse, é falso. Eu vou analisar opção por opção até chegar ao resultado. Correto. Então, vamos lá. João é vascaína. João não é vascaína, é verdadeiro. João é vascaína, é falso. E Júlia não é Tricolor. Júlia Tricolor é falso. Júlia não é Tricolor, isso é verdadeiro. Como aqui é o E, a tabuada do E diz o quê? Tudo V dá V, né? Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Nesse caso, o resultado é falso. Aí eu vou para a letra B. Letra B, eu tenho o conectivo C, então, na bagaça. Ó. Marcela é botafogênse. Marcela não é botafogênse, é falso. Marcela é botafogênse, é verdadeiro. Júlia é Tricolor, isso é falso. Está aqui. C, então, como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa, então. O que dá falso? Chorumilhão? Vamos ver o próximo aqui, ó. João é vascaíno, falso. Ou Marcela não é botafogênse. Marcela não é botafogênse, também é falso. Tabuada lógica do ou, diz que tudo F dá F. Então, é falso. Agora, vamos lá. Letra D diz o quê, ó. Se Júlia não é Tricolor, então, Marcela é botafogênse. Vamos ver? Ó, Júlia não é Tricolor. Júlia é Tricolor, é falso. Júlia não é Tricolor, é verdadeiro. Show? Marcela é botafogênse. Ó, Marcela não é botafogênse, é falso. Marcela é botafogênse, isso é verdadeiro. Logo, C, então. Vera Fischer é falso. Não tem a Vera Fischer, é verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra D, que marca o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Renato, faz a letra E comigo? Eu faço, mas olha só, no dia da prova, tu já fez e vai embora, tá bom? Vamos lá. João não é vascaíno, verdadeiro. Júlia não é Tricolor, verdadeiro, né? Júlia é Tricolor, é falso. E Marcela não é botafogênse. Marcela não é botafogênse, isso é falso. Aqui eu tenho o E, né? Então, o resultado disso é falso. Show de bola? Então, gabarito é a letra D, Marcela V da vitória. Zero trauma, né? Muito legal, vamos seguir mais um. Método 250, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Simbora. Luana e Vanessa estão brincando de para ou ímpar, da seguinte maneira. Elas escondem as mãos, uma delas escolhe par e a outra escolhe ímpar. E depois, uma ao mesmo tempo, cada uma delas mostra uma de suas mãos com um, dois, três, quatro, cinco dedos estendidos. Se o total de dedos estendidos das duas for par, ganha a que escolheu par. Então, total, né? Caso contrário, ganha a que escolheu ímpar. Luana escolher par e Vanessa escolheu ímpar. É correto afirmar que Luana escolheu par, ficou horrível essa interpretação, mas vamos lá. Problema está falando de quê? Ah, não sei do que é o problema. Olha a resposta. Probabilidade. Então, estou diante de um problema de probabilidade. Show de bola? Estou diante de um problema de probabilidade. Interpretei. Técnica R me diz o quê? Problemas de probabilidade são três situações no geral. É o quê? Caso geral, o que eu quero sobre o total, regra do E e regra do O, beleza? Vai cair um desses. Como é que eu vou saber? Vamos lá. Ó, é o típico par ou ímpar, galera. Você tem os números que são de 1 a 5. Deixa eu fazer a divisória aqui para ficar organizado. Vocês têm os números que são de 1 a 5, né? Vocês têm os números que são 1, 2, 3, 4 e 5. E você tem o caso da Luana e da Ivaneza ganhar. Vamos ver o caso da Luana. A Luana ganha, são duas mãos, né? A Luana ganha se der par. Ou seja, a Luana ganha se der par. O que eu estou pedindo? Para dar par na Luana, a quantidade de dedos que ela bota, somada com as quantidades de dedos que a Ivaneza bota, vai dar um número par. Correto, né? Assim, o par ou o ímpar? Ou seja, aqui na Luana par, eu estou pedindo a probabilidade da soma ser par. Eu estou pedindo isso. Para eu achar a Luana ganhar, é a probabilidade da soma ser par. E a probabilidade da soma ser par, galera, é a mesma coisa de você ter. Somar dois números e ele dá par. Você vai ter par e par, ou ímpar e ímpar. Para dar uma soma da par, vem comigo. É isso que eu tenho que achar. Olha como já mudou a história. Galera, para uma soma, para a soma de dois números, dar um número par, são duas situações. Ou você soma dois números pares, ou você soma dois números ímpares. Correto? Show de bola? E aí eu vou começar. Lembrando que os números que estão aqui são esses. Aí vamos começar aqui a brincadeira. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Par e par. Quantos pares eu tenho, galera? 2 num total de 5, né? Eu posso escolher o 2 ou o 4. Tenho dois números pares no total de 5. Vezes... Ah, esse problema está usando o quê, Renato? Está aqui, ó. Regra do E e regra do Rol. Está usando as duas. Vezes... Sai par de novo. 2, né? 2 e 5. Beleza? Mais ímpar e ímpar, galera. Ímpar e ímpar. Vamos lá. Ímpar e ímpar. Ímpar. Quantos ímpares eu tenho? 3 num total de 5 vezes ímpar no outro, 3 e 5. Porque cada uma vai botar uma mão, então pode botar qualquer um deles. Eu vou fazer essa conta, ó. Aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 5 vezes 5 é 25. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 5 é 25. Repete os denominadores, que são iguais. 9 mais 4 é 13. Então, quanto dá isso? 13, 25 avos. Então, a probabilidade de ser par, ou seja, da Luana ganhar, a parada é 13,25. Da Luana é o par. Agora, da Vanessa é ser ímpar. Então, eu estou pedindo, na real, a probabilidade da soma ser ímpar. Gente, se a probabilidade da soma ser par é 13,25, é 13,25 aqui, logo a probabilidade da soma ser ímpar, não precisa nem fazer, né? Soma ser ímpar. Eu vou até mostrar para você como seria, mas já vai direto. É o que falta, né? É o que sobra. Você vai fazer 25 menos 13 sobre 25, né? Aí, a aulinha de fração. Para você achar o que falta, né? Ó, eu tenho 13,25 avos. Quanto falta, ó, 13 para 25 é 12. Isso fica 12,25 avos. Futebol, 12,25 avos. Beleza? E aí, o que acontece? A da Vanessa, da Luana, a probabilidade da Luana é maior, da Luana ganhar é maior do que da Vanessa ganhar. Qual é o gabarito aí? Letra B de bola. A probabilidade de Luana ganhar é maior do que a de Vanessa, né? A letra A está fora por quê? As duas têm a mesma probabilidade. Não. B, a probabilidade de Luana ganhar é maior do que a da Vanessa. Sim, porque é maior aqui o número de cima, né? Comparando essa fração, é maior. 13,25 é maior que 12,25. Sempre que os denominadores forem iguais, o que vai gerar o maior resultado é o que tem o maior em cima, tá? B, a probabilidade de Vanessa ganhar é maior do que a de Luana. Está errado. A probabilidade de Luana é 2 quintos. Está errado. Da Vanessa é 2 quintos. Está errado. Beleza? Então, gabarito, letra B de bola. E nesse caso, dessa questão, eu usei a regra do E e usei a regra do O. Bem legal, né? Eu destrinchei. Renato, como seria aí a soma ser ímpar? Para soma ser ímpar, só tem um caso. Ímpar e par. Beleza? Ímpar e par. Show? Aí no final, tu multiplica por 2. Por quê? Pode ser a Luana botando ímpar e a Vanessa botando par. Ou o contrário. A Vanessa botando par e a Luana ímpar. O método é o mesmo. Aí vai dar os 2 e 25. Show de bola? Zero trauma. Bora lá, que essa questão foi legal. Vamos para essa. Método 2 e 50. Sublinhar para interpretar. Bora lá. Letters, letters. Vem comigo. Vamos lá. Três grandezas, L, M e N, são tais que L é diretamente proporcional a M e M é inversamente proporcional a N. Maravilha. Quando M é igual a 4, N é igual a 18. Tem CL igual a 60. Quando L é 45, o valor de M mais N é, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma. Vamos lá. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Vamos fazer aqui a nossa brincadeira. Show de bola? Vem comigo. Família, essa questão é de que? Diretamente e inversamente proporcional. Beleza? Grandezas proporcionais. O problema está falando de grandezas proporcionais. Tá? Proporcionais. Técnica R diz o que para a gente? Quando fala de grandezas proporcionais, use A. Você vai lembrar que diretamente A é razão igual. Opa, é de vermelho que eu escrevo aqui, né? Você vai lembrar que diretamente razão igual. Razão igual. E inversamente produto igual. Tá bom? Produto igual. Beleza? Diretamente razão igual, inversamente produto igual. Beleza? Agora vamos lá. Então, você tem que L é diretamente proporcional a M. Então, eu vou separar aqui. Diretamente proporcional. Que é diretamente, tá? FGV adora esse tipo de questão. Você mata assim. Tá? Faz devagar. Se ele tivesse dado o número ali, a gente ia jogar, eu faria direto. Multiplicando reto, cruzado e tal. Mas aqui, nesse caso, tem que fazer devagar, né? Ao mesmo tempo ali, ele não falou ao mesmo tempo. Então, vamos lá. L é diretamente proporcional a M. Quer dizer que a razão entre eles é igual. Show? A razão de L sobre M é sempre igual. Tá? Isso é igual a uma razão. Show? Razão aqui, que é a razão de semelhança. Pode chamar de K, tanto faz. Agora vamos ver a que é inversamente proporcional. Tá? 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 Aqui é inversamente proporcional. Aqui é inversamente, é M e N. Isso quer dizer que o produto é igual. M vezes N é igual a um produto que é sempre igual. Que é igual sempre. Show de bola. Aí você vai ter que encontrar qual é esse produto e qual é essa razão. Show de bola. Para achar essa razão, vamos achar aqui a razão. Primeiro, a razão. Qual é a razão? Se eu achar a razão, eu mato. Aqui ele diz que é quando M é igual a 4, N é igual a 18, L é igual a 60. Então, a razão de L para M, eu pego aqui. Qual o valor do L ali? 60. Qual o valor do M é 4? Então, a razão é 15. E a mesma coisa eu vou fazer para achar o produto. Olha que legal. Aí eu já vou substituir e vou matar. Tá? Achar o produto que é sempre igual. O produto, ó. É M vezes N. Qual o valor do M? 4, N é 18. Então, M vezes N, 4 vezes 18. Eu pego no que ele deu completo, tá? Isso dá 72. Maravilha. E agora, Renato, o que eu devo fazer? Vem comigo, ó. O que você deve fazer? Vamos ver aqui no diretamente. Tá? Vou trazer para o diretamente, tá? No diretamente proporcional, eu tenho que L sobre M é igual a 15. Correto? Qual o valor do L aqui, galera? O valor do L é 45. Então, eu vou substituir, ó. 45 sobre M igual a 15. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Vou achar o M, ó. Coloco um aqui e cruzo. Reparou? Eu tenho que trabalhar com as duas linhas. 15 vezes M é 15M. 45 vezes 1 é 45. Logo, o M é 45. Divididos por 15. M vale quanto? 3. Beleza? O M vale 3. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui a tela. Agora, eu vou para o inversamente. Eu sei que vem aqui em branco porque eu não vejo em tudo, né? No inversamente, eu sei que M vezes N vale 72, né? M vezes N vale 72, que é o produto, né? Qual o valor do M nessa segunda situação? O L é 45 e eu vi que o M é 3. Então, eu vou substituir, ó. 3 vezes N igual a 72. Vou fazer a divisória aqui. 3 vezes N igual a 72. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Qual o valor do N, galera? 24. Está aí, ó. Esse é o valor do N. Choribola? Agora, o que ele pediu? Ele pede o valor de M mais N. Qual o valor do M, galera? 3, né? Qual o valor do N? 24. Ou seja, esse daí vai dar 27. Choribol, né? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória, 27. Maravilha. Legal, né? Questão muito legal. Vamos agora para 69. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Vem comigo, ó. Agora, você tem o método. Método dos 50. Bora lá. Vamos embora. As amigas Ana, Bi e Carol têm idade diferente. Uma delas é médica, outra é enfermeira e a outra é professora. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente. Gato, cachorro, peixe e aquário. Sabe-se que a mais nova é professora, Ana adora ser o cachorro, a enfermeira é dona do gato, Carla não é médica, Bi é mais velha, a médica não é mais velha. É correto concluir que? Meu Deus, é correto concluir o quê? O que é correto concluir? Vamos lá. Ó, primeira coisa. Toda questão que faça isso, toda questão que vai te passar isso daqui é uma questão de associações lógicas, tá? Porque ele deu que cada um tem uma informação e pediu aí alguma coisa, né? Cada um tem uma informação, não é necessariamente nessa ordem. Então, médica dos 50, associações lógicas. Agora, a técnica R. O que diz a técnica R? A técnica R diz que monta a tabela. Monta a tabela. Você vai montar a tabela, né? Então, vamos montar a tabela aqui, vamos lá? Sempre nessa tabelinha a gente prioriza estarem os nomes aqui, tá? Ana, Bia, Carol, tá bom? Ana, Bia, Carol. Show de bola? Eu boto só as letras, só as letras iniciais, tá bom? Ana, Bia, Carol. Aí tem a idade. Uma é médica, eu vou botar aqui médica. A outra é enfermeira e a outra é professora. Cada uma tem um animal de estimação. Aí o animal é gato, né? Gato, cachorro, botar cachorro, abreviar e peixe. E tem a idade delas também, que aí eu vou botar assim, ó. Como a idade, eu vou botar assim, ó. Peixe, deixa eu jogar pra cá o peixe. A idade eu vou botar a mais velha, a do meio e a mais nova. Beleza pura. Show? Aí eu vou, já vou deixar aqui que é profissão, pra não confundir. Aqui é animal e aqui é idade, tá? Pra gente não confundir. Vamos lá. Eita, ficou um quadradão aqui. Pronto. Beleza? Fazer aqui a divisória. Deixa eu ver. Show de bola. Agora vamos lá. Vamos ver aqui, agora, onde a informação é verdadeira, eu boto sim. E onde ela for falsa, eu boto não. Deixa eu puxar isso daqui mais pra cá. Opa, calma aí. Deixa eu puxar isso daqui mais pra cá. Ficou até melhor pra gente. Bora, vai assim mesmo. Bora. Ó, vamos comigo. O que que eu disse nessa questão aqui, ó? A primeira, a mais nove é professora. Cara, tu sabe agora alguma coisa? Não? Então tu marca ela, daqui a pouco tu volta. Ana adora ser o cachorro. Cara, a Ana tem cachorro. Ana é cachorro, eu vou botar sim. Agora vem o mais importante. Para de fazer o que você tá fazendo e vem comigo. Toda vez que você colocar sim, você vai colocar não na linha e não na coluna desse sim. Show de bola? A enfermeira é a dona do gato. Cara, isso tá dizendo alguma coisa agora? Só uma coisa, ó. A Ana tem cachorro, não tem gato. Então ela não é enfermeira. Né? Porque a enfermeira é a dona do gato. A Ana não tem gato, então ela não é enfermeira. Então eu vou marcar aqui. Show? Carol não é médica, ó. Carol não é médica. Carol é médica, eu boto não aqui. Bia é a mais velha, ó. Bia é a mais velha. Onde tem Bia e mais velha, eu boto sim. Aí eu coloco não na linha desse sim e não na coluna. Toda vez que colocar sim, faz isso. Aí ele diz, ó. A médica não é a mais velha. Opa! Isso não tá dizendo nada agora. Mas... Vamos voltar, ó. Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Cara, olha essa informação. Bia é a mais velha. A médica não é a mais velha. O que que eu posso garantir daí? Cara, se a Bia é a mais velha, a médica não é a mais velha, com certeza a Bia não é a médica. Por quê? A médica não é a mais velha. E a Bia é a mais velha. Então ela não pode ser a médica. Então a médica sobrou pra essa aqui. Eu coloco sim. Não na linha, não na coluna. Ai meu Deus, Renato. E agora? Qual é a outra? Ai meu Deus. Ó. Aqui em cima. Vamos voltar nas que a gente deixou embarcado. A mais nove é a professora. A Bia é a mais nova? Não. Então ela não é a professora. Ela é o quê? Enfermeira. Sim. Não na linha. Não na coluna. E aqui só sobrou sim pra ela. Choribola? Então essa daqui já foi. Aqui ó. Essa eu pulei ó. A enfermeira é a dona do gato. Quem é a enfermeira? É a Bia. Então ela é a dona do gato. Não na linha. Não na coluna. Sobrou esse espacinho. É sim. E tem mais? Tem ó. A médica não é a mais velha. Quem é a mais velha? É a... Tem mais aí? Tem ó. É a mais nova. É a professora. A mais nova é a professora. Quem é a professora? Essa daqui. Ela é a mais nova. Viu? Todas essas informações. Sim. Não na linha. Não na coluna. Sim. Acabou. Agora vamos ver qual a informação correta aí pra gente. Vamos lá? Ó. Letra A. Ana é enfermeira. Ana é enfermeira? Não. Ela é médica. Tá fora. Letra B. Bia é dona do peixe. Bia é dona do peixe, galera? Não. C. Carol é a mais velha. Carol é a mais velha? Não. D. Ana é a mais nova. Ana é a mais nova. Ana é a mais nova? Não. Ela é do meio. Letra E. Bia é a dona do gato. Bia é dona do gato. Marco V da vitória. Letra E. Legal, né? Questão legal. Tinha que voltar numa. Parecia que tu tava perdido. O tempo tu é. Essa é a importância de você separar as informações que naquele momento não dizem nada, né? Show do milhão. Bora lá pra mais uma. Essa questão aqui é legal. Vem com o pai. Vamos lá? Ó, método dois cinquenta. Se liga. Vem comigo, ó. Método dois cinquenta. Simbora. Sublinhar para interpretar. Show? Vamos lá. Ó. E um grupo de profissionais da saúde, para cada homem, um grupo de profissionais da saúde. Para cada homem, há dois mulheres. Cada homem. Cada é um, tá bom? Para cada homem, há dois mulheres. E o número de profissionais de enfermagem é igual ao número de profissionais de medicina. Os profissionais citados são os únicos no grupo. Sabe-se que há vinte profissionais de medicina mulheres e oito profissionais de enfermagem homens. O número de profissionais de enfermagem mulheres é? Aí você, meu Deus, esse problema é de quê? Eu não sei o que é. Eu tenho que achar ali mulheres. Mas tem homem que é mulher. Eu tenho que achar enfermagem mulher. Mas tem homem e mulher. Mulher, né? Homem e mulher, não. Mas tem homem na medicina. Homem na enfermagem. Meu Deus, isso é um problema. Pronto, interpretou. Isso é um problema. Exatamente, é um problema. E aí a técnica R, o que diz? Qual a técnica? O que a gente usa para resolver os problemas? Aqui a gente usa o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Esse é o método. Transformando textos em equações. Fui de bola? Aí vamos separar. Você tem um grupo de medicinas. Para cada homem, há duas mulheres. No grupo, né? No total. Então vamos lá. Separar isso no total. Choribola no grupo. No grupo. Tá? E esse grupo tem a galera da medicina e a galera da enfermagem. No grupo. Essa relação é no grupo. Tá? No grupo. Vou até botar. Que é o quê? Medicina mais enfermagem. Tá legal? Que é tudo, né? Para cada homem, há duas mulheres. Galera, toda vez... Anota isso. Toda vez que falar. Para cada homem, há duas mulheres. Ele está te dando a razão. A razão de homens para mulheres é um para dois. Cada homem, há duas mulheres. Um para dois. Mas isso é no grupo. De mulheres, de medicina, mais o quê, galera? Eu vou até escrever para ficar melhor. Medicina. Eu estou no grupo. É pessoal da medicina, mais a galera da enfermagem. Tá bom? Então, no grupo é tudo. Choribola. Vou fazer aqui minha divisória, bonitinho. Opa. Choribola. Agora, vamos lá. Depois, ele diz que tem a medicina e tem a enfermagem. Então, vamos lá. Ele diz para a gente que também, outra informação importante, o número de enfermagem é igual à medicina. Então, vamos lá. Enfermagem é igual à medicina. Vem comigo. Olha, enfermagem. Falou isso para a gente. Enfermagem igual à medicina. Ele fala isso para a gente. Deixou isso bem claro para a gente. Enfermagem é igual à medicina. E agora, ele diz que há 20 profissionais de medicina mulheres e 8 profissionais de enfermagem homens. Aí, eu vou botar aqui. Medicina. Eu não sei quantos eu tenho no total. Não sei. Vou botar aqui. Mas, eu sei que as mulheres representam 20. Então, eu tenho mulheres 20. Logo, tem uma certa quantidade de homens que eu não sei. Já a enfermagem, família. Eu também não sei. Mas, eu sei que eu tenho mulheres. Eu não sei quantas eu tenho. Mas, eu sei que eu tenho o número de homens igual a 8. Choribola? 8. Maravilha, maravilha, maravilha. Tudo lindo aí, família? Tudo lindo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Ai, meu Deus. O que eu vou fazer, Renato? Vamos partir para a correção da parada. Choribola? Vamos partir. Você pode botar aqui que você tem x aqui e x aqui. Aqui, você vai ter 20 menos x. É, 20 menos x não. Perdão, perdão. x menos 20. Tá legal? x menos 20. E aqui, você vai ter x menos 8. Maravilha? x menos 8. Choro, milhão? Então, agora, o que a gente vai fazer para resolver aqui, galera? Vamos lá. Ele fala para a gente que no grupo medicina mais enfermagem, a razão de homens e mulheres, né? A razão de homens e mulheres é a meio, mas isso é no grupo todo. Então, essa razão de homens e mulheres aqui, igual a meio, pessoal, quer dizer que os homens, né? Os homens. Quantos homens eu tenho aqui na medicina? x menos 20. Mais, quantos homens eu tenho aqui? 8. Sobre. Eu vou somar o homem da medicina, x menos 20, e o homem da enfermagem, 8. Essa é a razão, ok? Isso é no geral. Sobre. Agora, eu vou somar as mulheres da medicina, 20, mais as mulheres da enfermagem, x menos 8. Que, por sinal, é exatamente o que eu quero encontrar, correto? Mais x menos 8. Deixa eu parar aqui. Isso daí vai dar meio. Maravilha? Aí, vamos fazer a conta aqui. Vai ficar x menos 12, porque menos 20 mais 8 é 12. E aqui vai ficar x mais 12. Isso é igual a meio. Vou fazer aqui minha divisória. Multiplica cruzado, por favor. Aí, vai ficar 2x menos 24 igual x mais 12 vezes 1, x mais 12. De onde veio 2x menos 24? 2 vezes x menos 12. Distribui aqui 2x menos 24, igual a x mais 12. Trago para cá. 2x menos x igual a 12. Opa, 2x menos x igual a 24 mais 12. Logo, x vale quanto? 30 e 6. Show de bola. Esse é o valor do x. Maravilha? Agora, o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar o número de profissionais de enfermagem e mulheres. Ele quer encontrar isso aqui. Ou seja, ele quer encontrar x menos 8. Qual o valor do x? 36 menos 8, isso dá 28. Acabou. Essa é a minha resposta. Sem querer, querer, corococó. Qual o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Renato! Meu Deus, me salva! De onde veio o x? Olha só, galera. Ele não falou que o número de pessoas na medicina e na enfermagem é o mesmo? Ele quer achar o número de mulheres. O que eu fiz? Eu chamei medicina de x e enfermagem de x. Cara, isso tudo é x e é a soma dos dois. Se aqui vale 20, aqui vale x menos 20. Isso tudo aqui é x. E aqui é 8. Então, a mulher vale x menos 8. Entendeu? Aí, o que eu faço? A razão, no grupo de medicina, h sobre m é meio. Quem é h? H é o homem de medicina, mas a mulher de medicina... Perdão, o homem de medicina, mas o homem de medicina. x menos 20 mais 8. Quem é m aqui nesse caso? É 20 mais x menos 8. Por quê? A mulher da medicina mais a mulher da enfermagem. 20 mais x menos 8. Resolvi, ó. x menos 12, x mais 12, igual a meio. Multipliquei cruzado. Isso fica 2x menos 24, igual x mais 12. Correto? Porque é 1, né? x de um lado, x do outro, x é 36. Ou seja, eu tenho 36 aqui na enfermagem. Como ele quer a mulher? A mulher é x menos 8. 36 menos 8 dá 28. Matei a questão sem me estressar, sem sofrer. Show de bola? Sem sofrimento. 28, gabarito, letra C. Zero trauma? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Matei aí sem querer, querer, corococó. Entenderam por que eu chamei isso daqui de x? Porque a chave foi chamar isso de x. Enfermagem, ó. Eu não sei quantos tem, então eu vou botar aqui a x aqui, ó. Enfermagem. Vou botar aqui a x. Vou até fazer melhor. Já vou botar aqui enfermagem a x. E medicina também é x. Por que medicina também é x? Porque ele falou aqui, ó, que o número de enfermagem é igual ao de medicina. Então, se isso tudo aqui é x, aqui vale 20, aqui vai valer x menos 20. Se tudo aqui é x, aqui é 8, aqui vai valer x menos 8. Aí eu venho para essa razão aqui que vai dar a chave, ó. h sobre m é meio. Só que h é a soma dos homens da medicina com os homens da enfermagem. Homens da medicina é x menos 20, mais os homens da enfermagem, 8. Mulheres da medicina, 20, mais x menos 8. Lembrando que eu quero achar x menos 8, que é o número de mulheres da enfermagem. Desenvolvi aqui, cheguei que x é 36, ou seja, o total é 36. Logo, eu quero x menos 8, vai dar 28. Matou, letra C. Legal, né? Solução legal. Maneiro, maneiro. Choribola? Ó, viu? Prova pesada? Prova pesada. Tem que ter manha? Tem que ter manha. Se você quer ter o passo a passo do nosso método para sair do Zé Gabaritá, tá, ó, a correção da prova acabou. Agora é só com quem quer evoluir, quer passar na área fiscal, porque tem que se dedicar com o curso concorrido. Então, vamos lá, ó. Você vai ter no nosso curso para a Receita Federal, você vai ter módulo de raciocínio lógico completo, todo esse passo a passo, módulo de matemática básica, que não adianta você tentar aprender matemática, você não tem a base. Módulo de matemática para auditor da Receita completo, estatística completo, suporte da dúvida do aluno, tá? Um curso de exercícios da FGV, separados por assuntos, apostila com 173 questões comentadas, cronograma do zero ao gabarito e raciocínio lógico quantitativo na Receita Federal em apenas 10 semanas, correção de provas da banca FGV, essa daqui entra, você já deve ter visto que algumas a gente não libera por completa, só para quem é aluno, tá? E de bônus você vai ter mais seis meses de acesso, você vai ter um ano pelo preço de seis meses. Show de bola? Isso tudo, se você fosse somar, o teu investimento seria de R$1.736, mas hoje o teu investimento é de apenas R$12.4106 ou R$397 à vista, tá? Esse 12 vezes aqui é no cartão e a vista é R$397. Show de bola? O link está aqui na descrição, clica, se você quer ter acesso ao passo a passo desse método que eu te mostrei, vem com a gente que vai dar tudo certo. Show de bola? E ó, se tu curtiu esse vídeo, já dá o teu like aí e também inscreva-se no canal e ativa as notificações. Estou ficando por aqui, te vejo nas aulas do curso, um grande beijo e espero que tenha gostado dessa correção. Show! Valeu, galera!